E aí, galera, como é que vocês estão? Olha onde eu estou. Gente, tava com saudade desse lugar. Vou mostrar pra vocês aqui como que é essa clínica, fazer um tour pra vocês. Vocês sempre me pedem e eu esqueço de fazer, peraí. Essa aqui é a entrada. Aí temos aqui, ó, Clínica Ava. Aí você entra, tem a recepção. Olha que coisa mais linda, gente. Parece aqueles lugares instagramáveis, né? Aí você vem pra cá, mostrar pra vocês o nosso cantinho. Aqui é a sala da doutora Gabriela e essa aqui é a sala da doutora André. Aqui, ó, auxiliou ela. Aí, tcharam! Aqui está o nosso cantinho. Todo mundo gosta dessa visão, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, fica o Parque da Cidade. Esse é o famoso Parque Ipiranga. Todo mundo que conhece Goiás, Anápolis, vai saber desse local. Olha que lindo. Aquela árvore ali, gente, é de lua. Tem vezes que está cheio de flores e tem vezes que está assim. Vai entender a natureza, né? Mas chega de momento digital influência. Bora trabalhar.